A gente vai soar essa tua fantasia linda. Essa... Faz tempo que a gente quer te pegar. Ele é fã! Pagame com ele, ônibus! Moça aceitou! Mais o quê? Vou meter essa faca de meu fã! Eu não sou um completo. Eu vou te pôr! A gente vai precisar da minha fã. Não tem mais uma fã. É um já! Deu! Quá eu developing uma fã! Seleza... Obrigado.